Quando começou, imaginei Que eu soubesse tudo, mas depois eu pude perceber Havia muito mais, eu entendi Nada é mais importante Do que ter vocês aqui A magia acontece A magia vive aqui A amizade segue em frente Pra sempre vai estar presente A magia principal É nossa amizade afinal Não importa quanto tempo passar Nós estaremos juntas Sei que nada vai mudar Novas aventuras, vamos viver Sempre unidas como nunca É assim que deve ser A magia acontece A magia vive aqui A amizade segue em frente Pra sempre vai estar presente A magia principal É a amizade afinal E é importante ensinar Para as novas gerações A amizade que a amizade vai estar presente A magia principal é a amizade afinal É a amizade afinal